O portal AgroLink está em stay e eu estou agora com Celso Jalotto, que é diretor de eventos da associação Erifor e Braffor. Celso, neste ano e alguns anos atrás também vocês têm desenvolvido alguns projetos no Brasil central. Conta aqui para os nossos usuários um pouquinho mais o que tem sido desenvolvido nesses últimos anos. Olha, a partir de 2013 nós decidimos aproveitar a possibilidade de usarmos as fêmeas F1. Quando eu digo fêmeas F1 são as fêmeas normalmente taurinas com zebuínos que tem muito no Brasil central. E levar Braffor especificamente para cruzar com estas fêmeas F1. Então, por conta disso, nós começamos a fazer contatos com alguns criadores. E particularmente na região de Buritis, que fica no extremo norte de Minas Gerais, próximo a Goiás, Nós fizemos parceria com um amigo nosso, hoje, e desenvolvemos um projeto de transferência de genética Braffor para aquela região. Levando touros, levando embriões e levando ventres também. E por conta desta parceria, nós fizemos leilões na Agro Brasília, que é a feira internacional do Cerrado. E este ano, em maio, foi já a terceira versão, terceiro ano que nós fazemos esta feira lá. Com uma excelente aceitação, os produtos, no caso os touros Braffor, que nós comercializamos lá, são muito procurados. Principalmente por produtores da região de Minas, de Goiás, de Tocantins e até mesmo o Mato Grosso do Sul, que nos procuram para comprar estes touros, touros da raça Braffor. E paralelo a este trabalho, nós fizemos um no Mato Grosso, na região de Campos de Júlio, que fica bem ao extremo do Mato Grosso, lá bem próximo de Roraima, desculpe, de Rondônia. E então, mesma coisa, levamos para lá touros, levamos embriões, levamos fêmeas, e lá nós fizemos uma parceria com uma outra empresa, com a genética Laurora. Desenvolvemos este mesmo projeto, fizemos uma recria de touros, e o ano passado fizemos o primeiro leilão. Também foi uma venda espetacular, e onde os touros foram destinados, tanto para cobrir vacas Nelore, quanto para cobrir vacas F1, que são vacas meio-sangue, originária de cruzamento de taurino com zebuino. Celso, além dessas empresas que vocês fazem, essa parceria, também é realizada com algumas universidades. Como que o senhor enxerga essa ligação do meio acadêmico com a parceria da associação? Espetacular! Foi uma boa pergunta. Nós não combinamos isso, mas você perguntou. Eu tenho o exemplo dos dois casos. Um com a Universidade de Brasília, onde nós fizemos um bom relacionamento com o curso de veterinárias, o Tecnia da Universidade de Brasília, que nos procurou já na feira para conhecer os animais, para conhecer o nosso trabalho. E o outro lá no Mato Grosso, com a Universidade Federal do Mato Grosso. Lá sim, lá foi até algo implementado, um projeto, onde um aluno do curso de mestrado da Universidade de Mato Grosso, desenvolveu um projeto de seis meses dentro da fazenda desse parceiro nosso, onde ele analisou o ganho de peso de novilhas Nelore, Nelore, novilhas Brangos e novilhas Brafor. Então, foi espetacular. Foi uma tese de mestrado desse aluno, monitorado por uma professora da Universidade Federal do Mato Grosso, Campos Sinop. E com isso, nos facilitou até uma aproximação maior com a Universidade Federal de Mato Grosso. E, respondendo mais, eu exemplifiquei, mas vou responder a sua pergunta. Eu vejo o meio acadêmico um local importante para desenvolver tecnologias e trazer para dentro das fazendas tecnologias que foram comprovadas, que foram já pré-testadas e, consequentemente, estão aptas a serem implementadas nas mais diversas fazendas, nos mais diversos biomas brasileiros. Porque, veja, se nós temos aqui o bioma pampa, nós lá no Brasil Central vamos ter o bioma pantanal, vamos ter o bioma amazônico, vamos ter o bioma cerrado. Então, são vários manejos distintos que nós temos que estar preparados. E esse suporte técnico, as universidades nos dão, as universidades trabalham, pesquisando. Correto, Celso. Muito obrigada. Eu conversei com o Celso Jalotto, que é diretor de eventos da Associação Brasileira de Érifor e Brafor. Aline Merladete para o portal AgroLink.